Brasil, um país continente. 47%, quase a metade de toda a América do Sul. Um gigantesco país cujos pontos extremos, norte-sul e leste-oeste, distam mais de 4 mil quilômetros nos dois sentidos. Um país difícil, que em seu imenso território poderia colocar lado a lado toda a Europa, menos a União Soviética, a América Central, o Japão, a Tailândia, Israel e ainda sobraria espaço. Este é o Brasil cuja história começamos agora a rememorar. Foi este país gigante, este Brasil de dimensões continentais, o cenário dos fatos que vamos iniciar neste momento. E que começamos a recordar na imagem de jovens que ainda eram crianças quando tudo aconteceu, ou de crianças que nem sequer haviam nascido quando tudo se passou. os que não puderam viver as experiências daquela época. E assim, a eles, aos jovens, aos que não viviam ainda, dedicamos principalmente este programa. Bem como a todos aqueles que aos poucos foram esquecendo os dramáticos instantes de 11 anos atrás. Quando o Brasil era outro, era o Brasil de ontem. Uma nação no momento histórico de uma gravíssima opção. E voltemos, portanto, um pouco ao passado. Sem ódios nem rancores, apenas para comparar. Foi há muito pouco tempo, apenas 11 anos. E o Brasil sofria uma de suas piores crises. Greves sobre greves. Ameaça de guerra civil. Caos quase incontrolável. Deterioração econômica e financeira. Indisciplina invadindo os quartéis. Inflação galopante. Forçando para o alto, praticamente a cada semana, os preços de tudo. Foram momentos terríveis. Naquela época, você podia ler a manchete de que era pedida a falência do Banco do Brasil. Eis uma daquelas manchetes. Hoje parece humor negro diante desse gigante que é o Banco do Brasil, já se afirmando no mundo inteiro. Mas aconteceu. Os jovens de hoje, é certo, não se lembram disso. Eram crianças naquele tempo. Tempo de incertezas. O mundo, num de seus melhores períodos de prosperidade. E o Brasil, uma triste presença entre as exceções. Apontado como devedor difícil, de chapéu na mão, mendigando a boca. Pedindo o reparcelamento de compromissos financeiros vencidos. Em situação de quase insolvência. E visto por sua importância no continente, como um barril de pólvora, cuja explosão levaria também o caos às nações vizinhas. O Brasil é um país enfermo, dizia-se lá fora. Será uma nova Indochina. O gigante está de joelhos. Essa é a opinião corrente. Fazendo ainda mais triste a nossa imagem que o mundo acorda. Pois o que se dizia no exterior apenas retratava nossa real situação. Sem saber como seria o dia de amanhã. Ao sabor de sucessivas crises. Mergulhados num cotidiano de boataria e de incertezas. Foram tempos difíceis. Você se lembra? Você, chefe de família. Você que não era criança 11 anos atrás. Vocês que viveram aquele tempo. Vocês se lembram? Ultimatos ao Congresso. Agitações de rua. Insegurança. Ameaças aos jornais. Agravamento da crise econômica e financeira. Já então, total descontrole inflacionário. E tamanha desorganização. Tamanho caos. Em tudo deixava sua marca. A produção se desarticulava. Faltavam os gêneros de primeira necessidade. Pedíamos de joelhos aos credores que esperassem por nós. Havia greves ao menor pretexto. Filas para tudo. E em última análise. Quem sofria era o povo. Que era levado às ruas para pedir. Talvez nem ele mesmo soubesse o que. Perflexo. Sem ter para quem apelar. A espera de uma solução fosse qual fosse. E por pior que fosse. Melhor seria do que solução nenhuma. Pois aos poucos. O país ia resvalando para o impasse final. Você se lembra? Facções extremistas ameaçavam entrar em choque. E não faziam segredo da posse de arsenais. E depósitos clandestinos de munição. Era o caos irremediável. Que chegava a passos largos. E sobre o caos. Brotavam já o suborno e a corrupção. Estava se armando o cenário para o capítulo final do drama. Um drama de consequências imprevisíveis. E que ninguém na época poderia dizer ao certo como iria terminar. Pelegos. Agitadores. Bajuladores e adesistas. Aventureiros. E por trás deles o comando vermelho dos comunistas. E até gente séria. Idealista. Mas iludida. Havia de tudo. Havia de tudo. Naquele imenso caldeirão fervente. Em que se transformava o Brasil. Você se lembra? Não se sabia ao certo quem estava mesmo à frente do país. Quem dirigia os destinos da nação. Por isso. Não podia haver comando. Nem disciplina. Nem ordem. E nem progresso. E muitos donos se diziam os verdadeiros donos da situação. Foi há 11 anos atrás. Há apenas 11 anos. E hoje. Ao documentar aquele passado ainda recente. Uma pergunta chega a se impor. Como foi possível aguentar? Como o Brasil resistiu? Pense nisso. Você gostaria de voltar àqueles tempos? De experimentar as mesmas angústias? De sentir as mesmas incertezas e inseguranças? De voltar ao Brasil de ontem? De ler as mesmas manchetes? E ver os mesmos espetáculos? A resposta fica com a consciência de cada um. Com a responsabilidade que todos têm diante de si mesmos. E diante de todos os demais brasileiros. Março 1964. O drama brasileiro chegava ao auge. A indisciplina e a desordem acabaram por entrar nos quartéis. Desmoronava o princípio da hierarquia. E então via-se o país ameaçado de perder seu último ponto de apoio efetivo na manutenção da ordem pública. Dali em diante. Nada mais que o caos absoluto. A desordem total. A violência sem freios nem medidas. E a todos se evidenciou que o Brasil caminhava para o pior. Caminhava para a guerra civil de consequências imprevisíveis. Foi há apenas 11 anos atrás. O peso do medo e da angústia já era insuportável. Falava-se em matar, em fuzilar, em destruir. A união de pelegos e comunistas afiava suas armas. E tudo indicava que nos próximos dias ou nas próximas horas, brasileiros se lançariam contra brasileiros. No norte, no nordeste, no sul, nas cidades, no campo, em toda parte. Você se lembra? Era o Brasil de ontem. O Brasil de 11 anos atrás. Foi no último instante. Quase no momento derradeiro. E quando o país estava à beira da guerra civil, quase em pleno caos, alguma coisa aconteceu. Era impossível continuar suportando tantos desmandos, tanta incompetência, tamanha anarquia. E o clamor de vozes conscientes encontrou eco em soluções inadiáveis. E as forças armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha. restabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. Abril de 1964. Tomava após então o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. A sua frente uma tarefa enorme. Normalizar a vida do país. Recuperar-lhe as finanças. E transpor o hiato havido nos anos anteriores. Um hiato de marasmo e paralisia. Tudo isso sufocando o desenvolvimento brasileiro. Foram tempos difíceis. Castelo Branco assumir o posto diante de um quadro inflacionário inédito na história do Brasil. Até o final de 64. Caso enérgicas medidas não tivessem sido tomadas, a inflação caminharia para mais de 100%. Seu período foi tipicamente de reconstrução. Restabeleceu a autoridade mesmo a custa de incompreensões de tantos companheiros dos idos de março. Tomou medidas no sentido da restauração do crédito externo do país. Lançou as bases do sistema de planejamentos globais em âmbito nacional. E iniciou a retomada do progresso em seu governo. Criou-se o BNH, o Banco Nacional da Habitação. Era a ótica do desenvolvimento também no campo social sendo instaurada então. Defeituosa ainda, mas semente de um grande ideal popular. Nos últimos dez anos, o BNH financiou cerca de um milhão de residências. Antes de sua criação, diversos governos haviam levado quase 30 anos para financiar pouco mais de 100 mil unidades residenciais. E Castelo Branco pôde deixar o governo dizendo Entrego ao meu sucessor um país organizado e em ordem. O governo Costa e Silva impulsionou ainda mais o desenvolvimento. Foi assim iniciador da escalada de progresso dos anos mais recentes. Naquele período, o país avançou no sentido de consolidar sua posição internacional. Abriu e conquistou novos mercados. E no aspecto interno, os índices do desempenho econômico começaram a demonstrar a recuperação atingida. Simultaneamente, o processo inflacionário mais e mais se esvaziava. Diante desse panorama, tentou-se uma liberalização gradual do regime. Mas ainda não era tempo para isso. E estes jovens, quantos deles foram testemunhas de que o inimigo estava atento e voltava à carga, às vezes servindo-se deles mesmos. Badernas e arruaças voltaram às ruas e com elas a insegurança e a intranquilidade. Felizmente, 1968 foi travado em tempo. Havia a firme determinação de não se cogitar sequer do risco de uma volta ao passado. Não se permitiria que aqueles anos de recuperação e sacrifício e de grande sacrifício do próprio povo fossem desperdiçados. Ficou o saldo negativo. A interrupção de um diálogo que poderia ter frutificado. Um diálogo nem sempre atendido pelos que ainda não se haviam convencido de que o Brasil de 68 não era mais o Brasil de ontem. E em 69, Emílio Garrastazu Médici, presidente. Nova etapa de grandes realizações. E como nunca, o Brasil experimentou o ritmo acelerado no desenvolvimento. Partimos para grandes desafios. Entre eles a conquista da Amazônia, até então praticamente intocada, embora muito falada, na voz dos demagogos. Foi lançado o Plano de Integração Nacional. E a Transamazônica tornou-se um marco. Um marco da histórica decisão de conquistar a Amazônia definitivamente para o território brasileiro. De afirmar ali a nossa soberania e aproveitar as suas potencialidades econômicas e transformá-las também em potencialidades sociais. Transamazônica. As 200 milhas de mar territorial. O ProTerra. O PIS e o PASEP. Na área social. Criando instrumentos financeiros de complementação do patrimônio de trabalhadores e funcionários. No governo Médici, lançou-se o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento. Suas metas foram quase todas superadas. E aquele primeiro plano encontra agora a sequência no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. E isto demonstra a continuidade de objetivos de desenvolvimento entre os governos da Revolução. Continuidade sim, mas continuismo nunca. Continuidade de propósitos, mas jamais continuismo de pessoas ou lideranças carismáticas. Cada presidente da Revolução em períodos certos, passando a outras mãos o bastão de comando. E veio a posse de Ernesto Geisel. O quarto presidente brasileiro desde os idos de 64. Ao lançar o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, seu governo deixou clara a preocupação social dos objetivos visados. Entre eles, a mais justa redistribuição da renda entre os brasileiros. O fortalecimento da agricultura e da pecuária. Bases indispensáveis à manutenção do dinamismo econômico. E na criação da tecnologia nacional, um desafio a ser vencido. E o alargamento do mercado interno se alinha entre as outras prioridades básicas. Prioridades como energia. Desenvolvimento nuclear. Pois falta ainda muito. Mas muito mesmo a fazer no Brasil. E é preciso que o que falta seja realizado no menor prazo possível. Polo Nacional de Desenvolvimento Música Nas explosões do minério de ferro, o sinal de partida de novos tempos. Do Brasil de hoje e do Brasil de amanhã. Tempos que deverão se afirmar cada vez mais, no sentido de que cada vez mais o Brasil seja mais justo com todos os seus filhos. Mais igual, mais distributivo. Em 64, a produção de aço era de 2 milhões e 800 mil toneladas. Hoje, 8 milhões de toneladas anuais. Em 79, chegaremos a 22 milhões de toneladas. São números de enorme crescimento, que comprovam o quanto o Brasil mudou. E o quanto continua mudando e crescendo. Para provar isso, não bastam palavras. É preciso comparar, exibir fatos e números. Sem comparação, nada se deduz. E eles aí estão. Nos últimos 11 anos, nossa siderurgia mais que triplicou sua capacidade. Um enorme avanço. Que será outra vez quase triplicado até o final do segundo plano nacional de desenvolvimento. Traçando assim o retrato de um novo Brasil de hoje. E um novo Brasil para amanhã. Há apenas 11 anos, nossa potência instalada era de 6 milhões e 800 mil quilowatts. 74, 17 milhões. E até 1980, no final desta década, chegaremos aos 28 milhões de quilowatts. Sem energia, não há desenvolvimento. Por isso, o Brasil acelera a construção de grandes centrais hidrelétricas. E aí está, na imagem que se segue, Urubupungá. O maior empreendimento do gênero do país e um dos seis maiores em todo o mundo. Na fronteira de São Paulo com Mato Grosso, O complexo hidrelétrico de Urubupungá é formado por duas grandes usinas. Uma delas, Jubiá. A outra, Ilha Solteira. Ambas represam as águas do rio Paraná. E sua potência instalada final irá a quase 5 milhões de quilowatts. Ainda no mesmo rio, o Brasil e o Paraguai iniciarão em breve as obras da maior hidrelétrica de todo o mundo. A usina de Taipu, o gigantismo de uma capacidade instalada entre 10 e 12 milhões de quilowatts. São números do Brasil de hoje e do Brasil de amanhã. Um país que busca também, no átomo, fontes de energia para uma crescente demanda futura. Em Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro, estamos construindo nossa primeira usina nuclear. Mais duas serão lá instaladas. E outras a seguir virão se incorporar ao parque energético do país. Pois não demorará muito e o consumo de energia terá esgotado a capacidade de suprimento hidrelétrico. Assim, a médio e longo prazos, a alternativa é o átomo. E até o ano 2000, grande parte da energia consumida no Brasil será de origem nuclear. Amazônia. Ela representa 59%, ou seja, mais da metade do nosso território. Era preciso incorporá-la definitivamente ao Brasil. E para isso estão sendo abertos 17 mil quilômetros de estradas na região. É a malha rodoviária de integração da Amazônia. Um gigantesco e notável esforço de conquista. Dos 17 mil quilômetros, 12 mil já estão prontos. E tudo isso foi feito num prazo recorde. Feito por você, por você brasileiro. Nos últimos cinco anos. Provando assim que afinal estamos sabendo ter pressa. Pressa que é sinônimo de reconhecimento do quanto falta realizar. E do quanto o Brasil precisa ainda de trabalho, de esforço, para queimar etapas na construção de seu futuro. A Transamazônica, estrada que desfechou o grande esforço de conquista, tem cerca de 6 mil quilômetros. Essa distância equivale a um percurso semelhante ao que liga Lisboa a Moscou. E somente isso dá uma boa medida do seu significado. Transamazônica, Perimetral Norte, Cuiabá-Santarém, Manaus-Porto Velho, Manaus-Boa Vista. Estradas que são vanguarda de colonização. E que abrem caminho à descoberta de fabulosas riquezas minerais. Assim como a implantação de grandes projetos pecuários e madeireiros. É a Amazônia, por fim, se incorporando efetivamente ao Brasil. É a Amazônia do urânio, dos não ferroços. É a Amazônia do Brasil de hoje. 1964. 183 mil veículos produzidos. Este ano, mais de um milhão. São números que representam dois Brasis. O de ontem e o de hoje. Não que o de agora seja perfeito. Falta muito, mas muito mesmo, para que nos aproximemos do que o povo precisa. Mas o importante é que se trabalha para isso. Cruzar os braços ou lamentar o que falta, em nada melhora a situação. A mentalidade de outros tempos, o palavrório e a demagogia não voltarão. Não podem esconder a verdade dos fatos. E hoje, quando comparamos presente e passado, e reconhecemos que não estamos nem na metade do caminho, o que dizer de há 11 anos atrás. 17 mil quilômetros de estradas pavimentadas em 64. Hoje, cinco vezes mais, 80 mil quilômetros. E até 79, estaremos ultrapassando 100 mil quilômetros. Você se lembra? Hoje, é possível percorrer quase todo o Brasil sobre asfalto. E ontem? Do extremo sul ao nordeste. Do nordeste a Brasília. Pelo litoral e pelo centro do país. Mais alguns meses, e a última capital brasileira, ainda não atingida, verá o antigo sonho realizado. E com a inauguração da Manaus-Porto Velho, seu isolamento terá fim. Estará chegando a Manaus a primeira estrada. Uma estrada asfaltada. Uma fita negra de esperança, cortando a Amazônia e ligando Manaus ao Brasil. E recuperamos as ferrovias, agora prioridade número um na política de transportes. Muito breve, a nova ligação São Paulo-Belo Horizonte, verá suas obras iniciadas. Surgirá assim a ferrovia do minério, eletrificada de ponta a ponta. Colocando o nosso país entre aqueles que possuem traçados ferroviários de primeira categoria. Todos juntos vamos torcer, vamos lutar, para o Brasil crescer, nossos braços vamos unir. Apenas 1 milhão e 400 mil toneladas em navios mercantes em 64. Hoje, mais de 5 bilhões de toneladas. E até 1980, 10 bilhões de toneladas em navios. Em 64, a maior parte da flota era formada por unidades obsoletas, compradas quase todas no exterior. Na média, com 20 anos de uso. Hoje, a média de idade dos navios está abaixo dos 7 anos. E na maior parte foram construídos em nossos estaleiros. Agora mesmo, acaba de ser lançado um gigantesco programa de construção naval. Compreende encomendas de mais de 750 navios e embarcações de todos os tipos. Desde revocadores a super gigantescos grandeleiros. De navios de cabotagem a embarcações fluviais. O valor dos contratos de construção vai além de 20 bilhões de cruzeiros. Recursos absorvidos por nossa indústria naval, gerando milhares e milhares de novos empregos para os brasileiros. Responsável essa indústria por uma nova presença no Brasil nos mares do mundo inteiro. Presença que se efetiva no transporte de produtos nossos, rumo aos mais distantes mercados. Gerando também importante receita de fretes. Receita que antes, quando falavam os falsos nacionalistas, era absorvida na quase totalidade pelos armadores estrangeiros. 1964. Exportações, 1 bilhão e 400 milhões de dólares. No ano passado, 7 bilhões e 500 bilhões. Vamos alcançar 20 bilhões em 79. Esses números mostram quanto evoluímos no comércio exportador. É trabalho de brasileiros comprado pelo estrangeiro. E se compararmos hoje nossas exportações de manufaturados com as exportações totais de 64, teremos uma surpresa. O ano passado, a receita em dólares de nossas vendas de produtos industrializados superou 2 bilhões e 300 milhões de dólares. Só em manufaturados, quase o dobro de tudo que conseguimos exportar em 64. Um reflexo da nossa expansão industrial. Pois note-se que em 50, exportava-se mais que em 64. Ao invés de evoluir, portanto, antigamente estávamos andando para trás. Hoje, competimos em preço e qualidade. Por isso mesmo, temos sido alvo de medidas discriminatórias contra o ingresso de nossos manufaturados em outros países. Menos na Europa, muito mais nos Estados Unidos. Mas hoje temos altivez, dignidade, brasilidade, coragem e competência para enfrentar os que pretendem intimidar o nosso desenvolvimento. Temos agilidade para isso. Abrindo o leque dos clientes, não importando a ideologia dos compradores. Usando o poder de barganha que o próprio mercado brasileiro, tão cobiçado lá fora, agora nos oferece. É o Brasil, um novo Brasil. O Brasil de hoje. Um Brasil que você só pode ter ideia do que ele representa, embora tanto falte fazer, se você se recordar do passado que ficou lá atrás. O Brasil, um novo Brasil, um novo Brasil, um novo Brasil. Com a importância como forma de avaliação. Avaliação que corresponde a um diagnóstico. Um diagnóstico nem sempre agradável. Mas daqui por diante, nas duas últimas partes deste documento, preparem-se para ver e ouvir também coisas não muito agradáveis. Infelizmente, verdadeiras ainda. Pois este documento sincero, honesto, produto de pesquisa, é o documento de um país que se renova e que por isso não teme a verdade. Em 64, crescíamos apenas no produto interno bruto em 2,9%. Em 74, 10% de expansão no produto interno bruto. É qualquer coisa de espetacular quando o Japão no ano passado chegou a um crescimento zero. Quando os níveis de desemprego nos Estados Unidos vão a 8 milhões de pessoas. E quando o mundo, premido pela crise do petróleo, se debate em profunda convulsão econômica. Você imaginou o que nos teria acontecido se essa crise fosse há 11 anos atrás? Nem é bom pensar. Claro, o fato de estarmos conseguindo hoje suportá-la com os preços do petróleo em níveis recordes, com a inflação que importamos dos produtos lá fora adquiridos, mostra capacidade de resistência. Mostra que percorremos um longo caminho nos últimos 11 anos. Mas é também advertência, no sentido de que precisamos até mesmo percorrer um caminho bem mais longo, para que nosso povo não seja tão pobre como ainda é. E para que nos tornemos cada vez menos vulneráveis às crises do mundo de hoje. Crises que não respeitam fronteiras, que não se detêm ante ideologias, e que não permitem a vã ilusão de que escarparemos sem danos aos seus efeitos. Lá fora, no estrangeiro, temos sido motivo de admiração e confiança. Manchetes destacam o nosso avanço econômico. Há 11 anos passados, havia também manchetes. Mas, você se lembra? Elas falavam não de um Brasil que realiza, mas de um Brasil enfermo, doente. Falavam do gigante de joelhos. Hoje, boas e más notícias nos chegam instantaneamente de todo o mundo. E o Brasil está internamente coberto por micro-ondas. Deixou no passado de apenas 11 anos, sua condição de país ilhado em mutismo, cego, surdo, mudo. Que falava, mas precariamente com o mundo. E que mal podia se comunicar dentro de seu próprio território. O segundo plano nacional de desenvolvimento, estabelece a meta de 8% anuais de expansão para o setor agrícola e pecuário. E os investimentos na atividade rural irão acima de 100 bilhões de cruzeiros. O objetivo maior é o de dar técnica ao trabalho do campo. Virtualmente triplicando até 79 o uso de equipamentos, matrizes, adubos e defensivos. Virtualmente triplicando até 79 o uso de equipamentos, matrizes, adubos e defensivos. O segundo plano nacional de desenvolvimento para o período 75-79 vai mobilizar investimentos num volume inédito. Atentem para o gigantismo destes números. 1 trilhão 750 bilhões de cruzeiros. A maior parte destinada diretamente ao homem. A você. A todos nós. Em educação, saúde pública, assistência médica, saneamento, nutrição, trabalho e treinamento profissional, serão aplicados 267 bilhões de cruzeiros. Em habitação, previdência, PIS e PASEP, 384 bilhões. E no desenvolvimento social urbano, 110 bilhões. Total, quase 800 bilhões de cruzeiros. Bem próximo da metade das inversões programadas pelo segundo plano nacional de desenvolvimento. Agora, a maior entre todas as prioridades está na elevação do status do homem brasileiro. Para que ele tenha mais saúde, bem-estar, nível de vida. E possa se melhorar participando do enorme esforço de construção de um grande país. Se dividíssemos o bolo da renda nacional, o produto interno bruto, cada brasileiro teria em 64, teoricamente é lógico, 240 dólares. Essa divisão teórica nos daria hoje 750 dólares. E o objetivo é fazer com que vá além de mil dólares em 79. Muito pouco ainda, mas alguma coisa comparando com o passado. O segundo plano nacional de desenvolvimento dá especial destaque à participação do homem brasileiro na riqueza nacional. Enfatiza a necessidade de melhorar a qualquer preço a distribuição da renda. E não aceita as teses de que primeiro é preciso criar riqueza para depois distribuí-la. Ao contrário, defende a distribuição simultânea ao crescimento econômico e sem prejuízo deste. E há à frente de tudo isso a determinação incisiva de tentar por todos os meios acabar com as distorções que vêm se acumulando na questão da renda. Na década de 40 a 50, a vida média do brasileiro não passava de 43 anos. De 60 a 70, a expectativa de vida saltou a 59 anos. É alguma coisa. Mas não significa que estejamos sequer próximos do mínimo satisfatório. Pois se muitos melhoraram de vida, há ainda legiões de subnutridos. De portadores do mal de chagas, da esquistossomose, do empanudismo, da herculose. São vítimas do subdesenvolvimento, do subemprego. Da condição de gente que não chega a participar da vida econômica do país. Para essa legião de brasileiros, infelizmente maioria, reconheçamos, desenvolve-se agora todo um trabalho. No menor prazo de tempo possível, num compromisso de justiça. Compromisso de melhor distribuição da renda. De abertura de oportunidades de emprego, de educação, saúde. Para os que nascem, para os que vivem, para os que não morrem ao nascer. São metas do segundo plano nacional de desenvolvimento. Pretendendo diminuir essa massa terrível daqueles que ainda não encontraram um lugar ao sol. 11 milhões e 500 mil estudantes no primeiro e segundo grau de ensino e na universidade. São números de 64. 21 milhões agora. E em 79, a previsão é de 27 milhões e 500 mil. Até lá também, o programa de desenvolvimento científico e tecnológico vai receber verbas inéditas. E assim, estaremos criando o know-how nosso em inúmeras áreas indispensáveis ao desenvolvimento. O investimento em educação e tecnologia tem um retorno veloz e inestimável na aceleração do desenvolvimento. Cria-se com isso um poderoso fator de realimentação do progresso. O que vale dizer e definir como sendo um círculo virtuoso. Virtuoso mesmo. Mais educação, mais tecnologia, igual a mais progresso, maior atividade econômica, mais empregos e maior bem-estar. Com tudo o que mostramos a vocês até agora, não dissemos nunca que o Brasil é um paraíso. Temos muito o que corrigir e assumimos essa verdade. Com a consciência de quem sabe como são graves os problemas. O que se fez nestes 11 anos, responde pelo que se pode fazer daqui por diante. Por brasileiros como estes, que vivem nesse tipo de habitação que a todos nós devem envergonhar. Cujo direito a uma vida melhor preocupa de fato a todos nós, porque somos todos responsáveis. Por isso, quase metade dos investimentos do segundo plano nacional de desenvolvimento visa a elevação do homem brasileiro. Há 11 anos atrás, cerca de 40% de nossa população acima dos 15 anos de idade era de analfabetos. Hoje, esse percentual caiu a metade, ficando em torno de 20%. E até 1980, a meta é erradicar o analfabetismo. Outra meta do segundo plano nacional de desenvolvimento, pretende levar treinamento especializado a cerca de 400 mil trabalhadores anualmente. E treinamento especializado equivale a melhor posição profissional. No período 75-79, o segundo PND estimou um aumento da oferta de trabalho a taxas de 3,5% ao ano. Até lá, 6 milhões e 600 mil novos empregos serão criados em todos os setores. Mas precisamos acelerar ainda mais o passo, para que um número cada vez menor de brasileiros como esses, sofra as agruras da miséria. Dos desníveis regionais, das endemias, da subnutrição. Pense nisso, como todos estamos pensando. Para que a gente nossa não viva mais assim. Basta prosseguir, acreditar, para que esta obra de gerações se torne o mais rápido possível realidade pela renovação. E diante de tudo isso, abra uma janela para o mundo. Debruce-se nela. Olhe lá fora, em torno de você. Porque abrindo uma janela para o mundo, é que você pode, pela comparação, sentir que todos os dramas que vivemos, sentir que tudo aquilo contra o que protestamos, sentir que de fato, se este país ainda tem tanto por fazer, é preciso que se faça alguma coisa, para acreditar no que falta, diante do que se fez. Na violência que impera lá fora, em tudo aquilo que se pratica contra a dignidade da pessoa humana, nas minorias treinadas, preparadas, determinadas a liquidar as maiorias, iludindo-as com uma falsa ideologia, acreditemos em nós um pouco. E pensemos, ai de nós, se essa violência aqui interasse. Ai de nós, se o ódio se transformasse de fato na motivação de vida, para não dizer de morte, dos brasileiros. E em meio a tudo o que se passa lá fora, na janela em que você deve se debruçar, pense duas vezes. Pense bem. O exemplo que nos mandam, e tudo aquilo que sentimos de amargura, de terror, de pânico, de morte, de ódio, de retaliação, tudo isso não pode, não deve, não entrará no Brasil. Já é alguma coisa. Para que possamos com a nossa ordem, com a nossa paz, com a nossa dignidade, evitar que daqui para fora, alguém de lá, possa olhar para nós, como nós olhamos para lá. É assim, brasileiros, que neste depoimento verdade, queremos que você veja, que se nosso país ainda não é o paraíso que desejávamos, Deus nos livre, de vir a ser o inferno, que lá de fora nos mostram, em todos os setores do mundo. A CIDADE NO BRASIL 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 Este é o Brasil de amanhã. Este é um Brasil diferente daquilo que vem lá de fora. Este é um Brasil que precisa de nós. Na massa humana que compõe esta população de mistura de raças, onde ninguém mata ninguém por ser preto ou branco. Onde ninguém mata ninguém por ser protestante, espírita ou católico. Onde todos se juntam, onde todos vivem com problemas incríveis e terríveis ainda, mas juntam-se porque têm esperança. E sabem que o ódio não leva a nada. Que a violência gera violência. E que graças a Deus, há por que confiar neste país. E se tudo aquilo que aqui mostramos, um depoimento verdade, valeu por alguma coisa? Nestas palavras finais, a nossa certeza de que todos nós, discordando nos limites da discordância digna e respeitosa, possamos, pelo debate livre e consciente, encontrar nossas próprias soluções dentro de casa. Porque certamente se assim agirmos, e se como brasileiros que somos, trocarmos ideias e só ideias, será possível alcançar a meta final de levar todo esse desenvolvimento dos últimos dez anos à população inteira. E acreditar mais do que nunca, que os brasileiros que fizeram o que se fez neste decênio, poderão muito e muito mais fazer, se juntos e unidos, tiverem forças, confiança e esperança, de que o objetivo desejado da felicidade cada vez maior do povo brasileiro, se torne muito breve, uma grande realidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.